Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal É hoje que ele banha todo o mal que ele te fez, é hoje que ele banha todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelha ok, marquinha tá ok, a unha tá ok Vota nova logo de repente, vota nova logo de repente, vota nova logo de repente, gravando em luz que você tem Se ele te trovar, vai se arrepender, uma bebê dessa e nunca mais ele vai ter Eu desisti uma bebê dessa e nunca mais ele vai ter, uma bebê dessa e nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa e nunca mais ele vai ter, vota nova logo de repente, vota nova logo de repente, vitor de repente, vota nova logo de repente, vindo em luz que eu le digo Ai paipada Foi hoje que ele paga todo o mal É hoje que ele paga todo o mal que ele te pede Cabelo ok, sobra-se, olha, a unha também Brota no balão pro desespero do seu Brota no balão pro desespero do seu Brota no balão, então vai vai Pra ouvir o CCD Fie de drama, vai se arrebentar Uma bebida nessa, nunca mais ele vai ter Uma bebida nessa, nunca mais ele vai ter Uma bebedeça no Gamazeli, uma bebedeça no Gamazeli, vai ter Bota no balão, vou desistir, eu não sei Bota mais pro meu bando aí, bota mais pro rá Bom dia, o seu canal do forró Solta aí aquele solinho lá, chama assim ó, assim ó, assim ó, assim ó Vai, vai, grava aí no centro do rádio Vai, vai, se é o Rina, se é o Rina Ela pediu um forte abraço, eu dei um forte pra dar sorte Depois que pediu frito, lá no rio, meu maluco Tinha uma loura e uma morena disputando, sem me engano Mas não vai sear, não vai chamar ninguém lá Depois que eu mandei parar, eu saia do rio Vai ter espalho, vai, tudo no meu iato Eu vou tacar peru nas ruas, relaxa, relaxa Vem, coladinho, rito, nencaxa Nygaça, 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 nygaça Nygaça, nygaça, nygaça E no rito, nencaxa, nygaça Nygaça, nencaуже, nencaoires, nygaça, nygaça N yol números, nenca weirdest, nyga sağa Não vai no equalidade, Ela pediu hoje a nossa Eu dei um corte pra dançar Depois que eu pediu, eu vi o meu balote Tinha uma loura e uma morena, nem gritando Eu mando basear o meu chão, marinha e laço Depois que eu mandei parar, não saia do empate Rotei espaço pra todo, de tudo meu iate Eu vou tá cabelo nas ruas, relaxa, relaxa Vem coladinho, eu rio tudo em caixa Engaixa, engaixa, engaixa Engaixa, eu não rio, nem caixa, engaixa Engaixa, 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 engaixinha Engaixa, eu não rio, nem caixa, engaixa Ele é um dos produtos, produtos, ele é um dos produtos, satanás Toma no parê não, hein? Foi meu parceiro, ele é um da rancho de pantalão Eu cantei lá, viu? Bota mais no meu irmão Chama o Toma Caloubral Olha o Salim Chama de novo o Salim, chama, chama Cadê a fama pro Tecladista, chama, chama Chama o meu Teclas O Wesley Teclas segue o homem no Instagram, viu? Chama, 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 chama Chama, 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 chama Eu sou um pônico, não é bravo, eu vou mostrar para você como é que se faz Eu vou balançando o rabitão com o mamão no paritão, ele gosta de eu já Eu sou o L do cantor, eu vou mostrar para você como é que se faz Eu vou balançando o rabitão com o mamão no paritão, o alô e o alô e o alô e o alô Vindo no rabitão, joga ele no chão Vindo no rabitão, joga ele no chão Olha, joga ele, joga ele Chama, chama, chama Chama, chama Eu sou o Elio do Gatou Vou achar pra você como é que se faz Vou alançando o ralentão, vou alançando Eu sou o Bruno Escarado Vou achar pra você como é que se faz Vou alançando o ralentão, vou alcançar Ela dança até o chão Jogue no chão Jogue no ralentão Jogue no ralentão Jogue no ralentão Jogue no ralentão Jogue no chão Jogue no ralentão 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 Luciano C.D. É um prazer, vem com você como é que se faz Tamo junto, meu chorado Tô balançando o rapo e tamo amor Desce, 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 desce. E de pra-para-para Vou preparar, eu tô pronto O pisele já começou dando a xinhando O meu gravão adotou A diga de sorte e o cor da minha mão Vou preparar, eu tô pronto O calo é dojão O pisele não me contou, não me pisou A diga joga o rabentão, vai Chamba, com a mão no paridão A diga joga o rabentão, vai Chamba, rapaz A diga joga o rabentão, vai Chamba, com a mão no paridão A diga joga o rabentão, vai Chamba, rapaz A diga joga o rabentão, vai Chamba, com a mão no paridão Chamba, com a mão no paridão O pisele já começou dando a xinhando O pisele já começou dando a xinhando O meu gravão adotou A diga de sorte e o cor da minha mão E para eu tocar o pisele não me contou, não me pisou A diga joga o rabentão, tan, 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 tan Desce, desce, desce com a mão A diga joga o rabentão, vai Chamba, com a mão no paridão, vai Chamba, com a mão no paridão A diga joga o rabentão, tan, 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 tan Desce, desce, gravam-se A diga joga o rabentão, vai R.I.N. gravações, vai E entro divulgações de Mineiro Olândia Tama, chamba, misturado O Daniel da Rancho e Pancador, rapaz Chama naquele solinho lá, vai Quem vai beber, quem vai amanhecer o dia com o mil do pisele Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão Chama, chama, chama em banda, chama, chama Vai, 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 vai Vamos beber, vamos beber, eu não dá música Vamos beber com poção minha, viu É hit do carnaval Viva no grão, mas é só morro A galera tá no clima O L do cantor, eu desci, rei, tá A cerveja bem gelada Com o isque de primeira A sorvona é arrasada Uma roupa que soca, vai no dia amanhecer Eita menino Vamos beber, eu desci, vamos beber Vamos, 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 vamos beber Só vou voltar pra gente, vai no dia Essa é com poção minha, viu Chama, chama Não vou voltar pra gente, vai no dia amanhecer Eita menino Vamos beber, eu desci, vamos Essa vai tocar na rancho e pãe canão Para o meu parceiro, Daniel Vai, vai Estranão, Estranão, Estranão E quando começa a voarro A galera tá no clima O Wesley do chegado, eu desci, rei, nave A cerveja bem gelada Com o isque de primeira A sorvona é arrasada, eita, mano Voarro, é que isso acaba Quando o dia amanhecer Ai, meu filho, é bom Vai, vai, vai Desci, vamos, eu desci, vamos Amor, bebe, amor, anda, braga E segue, e segue, é bise A rua, anda, braga, braga Eu desci, vamos, amor, bebe Eu desci, vamos A rua, anda, braga, braga Olha, eu vou nele, digo, missa E las, princesa de Cariú Vai, 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 vai Soli de novo Luciano, tenei Dinagotinho, dinagotinho Levanta a mão, levanta a mão Bota mais um, bota mais um Essa é hit Tá, tá louvindo o perdão E era morado do sertão Marca o ciclo da bola do interior Baixa para a nossa cidade Procura melhor Eu encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma chandona dessa cabelo E uma doce apaixonou Pela menina da cidade Virando do 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 Eu sei que você contra o sol Sato Eu desligo, me ligo Desistindo E uma doce apaixonou Pela menina da cidade Virando do 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 Eu sei que você contra o nosso Eu desisti, não vou E a namorada do do sertão Marca o ciclo da bola do 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 Eu faço para a nossa cidade Procura melhor Eu encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma chandona dessa cabelo Com o rio que ela violou Conversava assim Ah, rapaz E uma doce apaixonou Pela menina da cidade Virando do 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 Eu sei que você contra o nosso amor Alô, dentro Tem melhor que os tentações Essa é sua, rapaz Vai Pra rio no CCD, rapaz É, rio, ele gravava Soto de Piauí Volta mais fluir Aí E perder Levar e rolar ela até quando Que tem sorte Ela do rio, tá ela que tá amando Só te rola o que tem renda E sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo E você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Senta O amor da vida Libera ela Tá roubando o espaço Alço Libera ela Senta roubando o tempo Senta O amor da vida Libera ela Atrasando o pano do gavão E o cachorro do neném da cara Libera ela Para o cego O cego E o atu Para o bonfim Para o bonfim Presta E brother Você vai enrolar ela até quando Que tem sorte Ela do rio, tá ela que tá amando Tanto rola o que tem renda E sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo E você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Que tá roubando Que está roubando Se for humana Na raiva Na raiva Da lanança Na gavão Do neném da gavão Libera ela Eu Rap! Rapaz! O suinho é medona Música Já vem o seu CD Olha o seu Gassama, nem tem nome, rapaz Bota mais uma, bota mais uma, minha mana Nem por um milhão tá ganhei, minha mana Quem tá apaixonado é o meu tamanho Se você não Me faz chorar E se tiver o quê? E se Entende? Foi percado de tempo, agora eu quero ouvir assim, ó Errado É humano É raro a vez É engano Mas se um dia você me lê E já me lê no meu pé Tô nem por um Tô nem por um milhão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me promete Que pra sempre vai ser meu rosa Tô nem... Tô nem por um milhão Tô nem por um milhão É ruim Tô nem por um milhão E se tiver o teu que gosta a dizer Sei que a verdade não vai ser eu quem entender Tô nem por um milhão 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 Solit Esparou rapaz Mano bovinho кнопou me estourar Tô nem por um milhão Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal.